Eu costumo dizer o seguinte, a diferença da mudança e da transvaloração, né? Ou da transformação, efetivamente. E a mudança, eu digo assim, olha, chegou o caminhão de mudança. Ele trouxe tudo que tinha lá pra esse lugar, só mudou de um lugar pra outro, sabe? Pega a mudança, assim, puxa, essa é a mudança que tá... Nós vamos mudar agora, temos que mudar, tá, gente? Temos que se mudar, se mudar. Pegar tudo que a gente é e botar igualzinho no outro lugar. A transformação e a transvaloração do Nietzsche é de outra ordem. É justamente isso. Eu tenho que me tornar outro. Eu tenho que deixar o que eu era para poder assumir um novo lugar. A existência e uma nova forma mesmo de agir e de pensar. Por isso que eu não posso imaginar agora. A gente fica assim num vácuo, né? Pensando assim, mas como que é esse novo pensar? Veja, quando eu penso como é esse novo pensar, eu já tô querendo imaginar algo pra não ter que justamente deixar vir esse tempo. Esse tempo depois da catástrofe. Não agir. Do não restaurar. É justamente aquele que pode nos favorecer para criar. Por quê? Porque a criação precisa primeiro escutar. A criação precisa escutar. Porque a criação é um ato do próprio sujeito. Mas de onde que ele se provém para criar? É da vida. Não é assim, né? Eu vou inventar algo que... Porque, sinceramente, a gente não inventa nada. A gente faz o quê? A gente pega o que a vida. A gente vai, como alguém disse, acho que o José que disse, o Tiago, de ir até a criança, né? Não do que o José que falou, né? Porque, assim, a mesma coisa com a criação do novo. A gente tem que abrir, soltar, desterritorializar, pra ouvir o que há. Não é assim que nós vamos criar, sabe, gente? A gente vai ouvir o que há. E aí a gente pega isso e transforma em ato. Concretiza. Como ninguém antes tinha feito sobre o meu ato e a minha vida, ninguém tinha feito. É absolutamente singular. Só que tem a minha participação, então, eu. Fui eu mesmo. Só que esse eu é sobre a influência do que há. É da vida. É justamente parar pra ouvir o que a vida está me dizendo. O que o corpo está me dizendo sobre o que eu estou sendo atravessado. Entendeu? Não é assim, eu vou inventar a roda. A roda tá até na lua, se eu olhar. O cara que inventou a roda deve ter olhado pra lua. Entende? A vida nos dá todas, todas as matérias que precisamos. Mas a gente tem que estar aberto pra ouvir. E pra estar aberto pra ouvir, tem que tirar todo o lixão que já entrou. Todo o lixão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.